Oi pessoal do canal, tudo bom? Hoje eu vou fazer mais um vídeo de dica rápida aqui para vocês sobre o tampão da caixa do estepe do Polo não só da caixa do estepe, mas do carro todo porque o carro todo tem tampões de várias medidas mas o daqui é o mais comum de ressecar e acabar estourando e aí começa a entrar água na caixa de estepe vocês podem ver a caixa está um pouco suja não tenho muito costume de mexer aqui mais uma dica, quando você compra um carro da Volks mais original, pode dizer, aqui estão vendo essa marca de papel? aqui vem uma etiqueta com a numeração do chassi do motor e o PR code do carro eu tirei e guardei junto com a documentação do carro mas no geral é legal deixar aqui isso mostra que isso daqui não foi trocado é uma das dicas e aqui esse tampão, vocês podem ver que tem um ele era inteiriço de borracha não repare, dedo sujo, estou mexendo com tinta e existe agora o modelo novo agora não, já tem uns anos que é esse tampão aqui ele é emborrachado em volta e aqui atrás ele é plástico eu vou mostrar para ele, para vocês o código e vou colocar aqui na legenda 1KO899185 tampão baratinho, coisa de 4 ou 5 reais na Volkswagen mesmo na internet, mas eu optei por comprar na concessionária para não precisar pagar frete aqui vão 4 eu vou limpar essa caixa e vou mostrar a instalação dele que é por baixo aqui já está limpo por dentro não fica uma coisa muito bonita porque isso daqui é tudo chapa crua praticamente ele só tem o fundo, o fundo anticorrosão e é onde o robô chega aqui é só jateado um pouco de tinta então a caixa do step em si não é pintada um outro detalhe é que ela não é regular aqui a superfície do assoalho ela é toda ondulada como vocês podem ver e antes de montar eu vou dar mais uma dica vamos ver aqui por baixo como vocês podem ver tanto ali quanto aqui existe uma diferença de cor percebe? isso aqui é o fundo anticorrosão por que eu estou dizendo isso? não limpe isso daqui com aquelas esponjas Scott Bright aquela que tem aquela parte verde ou passe lixa porque a partir do momento que saiu essa proteção pode ver estava só com durex aqui até eu conseguir comprar essa peça e ainda assim não tem sinal de ferrugem está tudo limpo porque o fundo protegeu a chapa a partir do momento que o fundo sair a ferrugem começa a entrar então eu limpei isso daqui só com um pano úmido com mais nada pode ver aqui ainda tem terra vou terminar de secar por que? porque só deixei um pano passei um pano úmido e um pano seco bom aqui está a chapa limpa como eu falei ah só um detalhe mesmo aqui eu tirei o restante desse desse emborrachamento com a mão eu não usei nenhuma espátula para não machucar a peça aqui a peça é só pôr ela aqui vocês podem ver que ela é menor o modelo novo e apertar pronto encaixou vamos ver ela de dentro esse é o resultado aqui do lado de dentro vocês podem ver que esse tampão ele é menor as abas dele aqui comparado com o antigo até tem um antigo aqui para mostrar olha como que ele é inclusive o código dele também é diferente vou tentar mostrar aqui para vocês aqui N102 26601 vamos ver se vai pegar e esse é é o modelo novo é 1K0 não é 1KO como eu falei 899185 inclusive eu vou deixar uma foto da tabela da Volks até porque isso aqui foi comprado em concessionária pelo chassi do carro não tem outro modelo é esse mesmo e agora que eu já montei já limpei nós vamos fazer o emborrachamento que tinha ali embaixo e que como a borracha estragou o emborrachamento estragou também como vocês podem ver aqui também ficou um pouco menor e aqui é o emborrachamento antigo que eu tirei com a mão ficou a parte da lata mas aonde ia a borracha aqui ele soltou o que é normal eu fui na concessionária perguntar para o funilheiro de lá o que que era esse emborrachamento e ele disse que isso daqui é o que o pessoal costuma chamar de KPO porém o KPO é o nome que a Brascola criou é mais conhecido isso aqui como Veda Capô ou Poliuretano Bicomponente então eu comprei um frasco de KPO nós já vamos ver e eu vou diluir esse frasco com o catalisador dele e vou passar aqui com um pincel assim como era no original agora eu vou mostrar para vocês esse procedimento esse aqui é o emborrachamento que eu vou usar lá na caixa do Step no caso da Max Rubber ele chama Max Ved Capô mas é o que o pessoal costuma chamar mais de KPO nas funilarias me disseram que esse daqui é muito bom eu fui numa outra funilaria de um cara que trabalhou na Chevrolet para conversar com ele e me indicou essa marca e esse daqui é barato custa 15 reais vem 400 gramas e mais esse composto catalisador não sei como como eu posso chamar isso daqui é como eu disse a vantagem é o preço que ele é barato e a desvantagem é que eu vou ter que usar tudo isso daqui eu tenho que misturar isso mexer bem vou usar uma régua mas pode ser usado uma espátula também é que aqui a espátula que eu tenho ela é grande não vai caber na latinha e perdeu porque eu não vou usar acho que nem 100 gramas disso daqui porque a minha ideia é só contornar com um pincel e fazer um acabamento isso daqui é vendido nas cores cinza e branco como vocês podem ver lá embaixo é preto mas é preto porque foi jateado tinta originalmente então o que eu vou fazer depois eu vou usar um spray preto depois de secar isso daqui leva 24 horas para secar para dar o acabamento final assim como foi feito na fábrica eu estou tentando chegar o mais próximo do original possível como que isso aqui funciona eu vou diluir isso aqui tudo aqui vou mexer bem e vou esperar 5 minutos para ele reagir e aí eu tenho até 40 minutos para usar isso daqui está nas instruções aqui vamos fazer isso agora aqui está a massa pode ver ela é branca e aqui está o composto vou pegar ele aqui foi tudo agora eu vou ter que usar as duas mãos para mexer eu já mostro ele já já totalmente diluído aqui a massa já diluída como vocês podem ver ela já não está branca branca porque aquele composto é marrom então influenciou um pouco na cor ela ficou um branco mais amarelado quase um bege já deixei 5 minutos aqui então ela está pronta para uso já reagiu bem e agora vamos lá passar no carro eu fiz um aqui para poder mostrar ficou assim eu dei uma uma mão bem generosa aqui de KPO de MaxVed e procurei preencher aquele trilho que ficou assim e passei um pouco na borracha também porque é assim que eu tenho lembrança do original como vocês podem ver ficam umas pontas porque como é um emborrachamento na hora que eu puxo o pincel ele acaba ficando assim então amanhã antes de bater tinta aqui eu vou cortar essas pontas e agora eu vou mostrar para vocês como que eu fiz não tem segredo é só molhar o pincel e sair girando ele para ele não ficar aquele macarrão carregou o pincel e agora vamos passar aqui nesse tampão e agora aqui que eu já fiz o contorno e eu vou dar uma mão mais carregada feito como vocês podem ver ficou até mais bonito do que o outro esse jateamento que é feito aqui eu não vou conseguir fazer igual porque isso aqui é feito na fábrica para o robô então fica mais difícil mas ele fica assim vou fazer os outros dois e mostro pronto aqui já fiz os quatro embaixo aqui no canto aqui no centro e no outro canto ficou legal ficou bem preenchido agora é aguardar as vinte e quatro horas para bater uma tinta e tentar igualar um pouco a cor aqui agora depois de vinte e quatro horas está tudo seco e eu vou pegar um spray preto fosco que é o que eu tinha aqui guardado e vou passar uma tinta aqui para dar uma melhorada uma coisa que eu fiz foi deixar o carro no sol mesmo aqui não pegando está um pouco morna lá porque hoje está um dia bem quente então ajuda a não escorrer a tinta também não precisa passar algo tão caprichado é mais para para dar um acabamento estético esse é o resultado está tudo pintado tudo pronto ficou legal custo total disso daqui vinte reais de tampões mais quinze de uma de um emborrachamento dá trinta e cinco mais dezoito no caso eu tinha aqui o spray mas é o preço mais ou menos de uma lata de spray vai para cinquenta e três e mais três reais de um pincel cinquenta e seis reais para fazer tudo isso daqui e o resultado é esse bom que agora não entra mais água está tudo vedado certinho eu tentei chegar o mais próximo possível do do original e está pronto se você gostou desse vídeo não esqueça de deixar um joinha se você quiser ver mais vídeos de mecânica caseira se inscreva no canal um abraço e até o próximo tchau